O candidato à vice-prefeita Ademar Simões na chapa de Alberto Luiz A primeira pergunta é, quem é Ademar Simões? Ademar Simões é um cidadão em Agupense que sonha em ver esse município organizado com um atendimento na educação de qualidade para formar bem as crianças, os jovens e dar oportunidade de um crescimento na vida pessoal e na vida coletiva da cidade E por que ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito na chapa de Alberto Luiz? Olha, na verdade eu sempre militei na política sonhando em poder ajudar o nosso município a mudar o seu rumo, a trilhar o rumo do desenvolvimento, do crescimento econômico, do desenvolvimento social E para isso eu, quando fui convidado, pensei bem que poderia, neste momento da vida política brasileira e poder ajudar com este objetivo Nosso maior compromisso é buscar recursos para que haja investimento em todos os setores que possam ajudar a comunidade, seja na infraestrutura, na saúde, na educação e também principalmente tentar buscar empresas ou empresários que venham investir no município para gerar emprego e renda, para que o município possa criar um ambiente de crescimento e também com isso vem a necessidade de uma maior especialização dos jovens uma melhor formação desses jovens e lhes dar oportunidade de enfrentar o mercado de trabalho e promover o crescimento pessoal, crescimento do município e criar um bem-estar para a nossa terra, que é uma terra fantástica para se morar que é uma cidade bem localizada, onde tem terras férteis e tem todas as condições de desenvolver-se Estava lembrando agora que o senhor foi vereador Como foi sua trajetória como vereador aqui em Ambup? Olha, eu quando vereador realmente tentei fazer o papel que é característico, que é do vereador Primeiro fiscalizar o executivo municipal acompanhar os investimentos Sugerir também propostas de investimento nos setores que são carentes, que são necessários E terceiro, promover a discussão e o debate das questões da sociedade dos vários segmentos sociais Então nós fizemos isso, propusemos lá projetos que foram aprovados da Câmara Itinerante, da Tribuna Livre Para que houvesse uma participação maior da sociedade na política Nós temos que mudar o comportamento e a visão política no município Onde as famílias, a comunidade, as pessoas deverão ser chamadas A discussão, acompanhar a gestão, num debate, numa discussão, para se ouvir as bases sociais Para que se possa realmente trilhar por um caminho que venha atender as necessidades da população E como o senhor avalia o trabalho de Alberto Luiz em Ambupe? Olha, você fala na gestão anterior Isso Eu na gestão anterior acredito que desenvolveu algum trabalho Mas houve, na verdade, uma carência na gestão em termos de atendimento em alguns setores Desenvolveu um trabalho, vamos dizer assim, interessante em alguns setores Como o calçamento de rupe, a colocação de rede de esgoto Tirou aquelas crianças, aquelas famílias da lama do esgoto Que corria a céu aberto na porta das casas Isso foi muito importante para este município Conseguiu trazer uma obra grandiosa Que foi o asfaltamento da estrada para Baixa Grande Desenvolveu, fez algumas praças, revitalizou algumas praças Que é interessante para a cidade Conduziu de uma forma regular a gestão Organizamos mais a prefeitura Evidente que houve falhas e geralmente ninguém atende tudo Mas houve falhas e nós estamos aí para tentar, neste segundo mandato Auxiliá-lo com as opiniões, com o nosso trabalho, com o nosso apoio Para que se direcione e evite alguns erros que cometeu no passado Isso O que o senhor pretende fazer como vice, como o senhor já falou um pouquinho mais Pode falar mais um pouquinho, como vice-prefeito Olha, meu papel, na verdade, de vice é um papel auxiliar Na verdade, eu vou tentar conduzir o trabalho de uma forma que eu possa opinar Que eu possa sugerir Que eu possa ajudar nas ideias e no trabalho Principalmente no trabalho de tentar buscar com os amigos Com o presidente da República, Michel Temer, através das nossas lideranças De GEDEL e de outras lideranças políticas Recursos para se investir na cidade Tem recursos na área de infraestrutura, como disse Tem vários bairros, várias ruas a ser calçadas Colocação de rede de esgoto E outras obras que são necessárias para o município Água, que é uma coisa que o município tem muita Mas tem problema sério de fornecimento de água à população em várias regiões Então nós queremos corrigir porque não é possível que hoje, no século XXI A gente ainda tenha famílias também passando dificuldade Pela questão da colocação, da falta de água potável Então essas questões são interessantes Então meu trabalho vai ser nessa linha de trazer investimento Para gerar emprego e renda Para que os jovens daqui tenham oportunidade Para que os trabalhadores tenham a sua ocupação E por que votam em Alberto? Por esses aspectos todos que eu já falei Porque na verdade o que nós vemos é uma cidade realmente desorganizada Uma cidade desassistida Uma cidade com uma gestão extremamente ineficiente E que o outro candidato não tem nenhuma proposta plausível Não tem nenhuma proposta objetiva para o município E ajudou essa gestão também a desorganizar o município Mesmo porque ele não pode dizer que a brigou E brigou por quê? Se ele tinha três secretarias importantes Educação, infraestrutura e esporte E não teve a capacidade de sugerir, de dar ideias, de tentar ajudar a gestão Ao contrário, ele queria era tomar a cadeira do prefeito Não, esse é o papel do vice Outra coisa, a sua vice também teve a Secretaria da Saúde Então praticamente 80% da gestão municipal estava na mão deles E o que é que fizeram? Deram as costas à população e pensaram só nos interesses pessoais Então isso é muito importante Que o povo de Iambuco observe isso Esse comprometimento Essa responsabilidade que eles não tiveram com a população de Iambuco E deixar a saúde aos frangalhos E deixar a educação ao frangalho E o esporte não existe A infraestrutura, nenhuma obra Que seja importante para o município Então nós temos por que votar em Uber Por causa disso Para tentar reorganizar esse município Para tentar ajudarmos a dar uma direção nesse município Para que a população possa ser atendida de forma digna, correta e eficiente Nós não podemos mais, Iambuco não suporta mais Uma gestão personalista Uma gestão que pense apenas nos interesses pessoais Quando eu vejo, por exemplo, a vice sair fazendo chantagem com a população De que vai fechar a clínica Ela é uma clínica particular Ela tem uma clínica particular Não é uma gestão pública A gestão pública surda, ela liquidou Não tinha remédio no hospital Você não fazia, para fazer um exame Era um sacrifício maior do mundo Mas ela mantinha e recebe até hoje R$ 25 mil, onde gasta apenas 12 com médicos E os outros 13 Que dariam para pagar os exames Para essa população Então a medicina não pode ser objeto de lucro A medicina tem que ser objeto de atendimento digno e eficiente A população, principalmente a população mais carente Esse é o nosso objetivo maior E é esse o grande motivo da gente votar em Huberto Porque na verdade nós não podemos dar um pulo no escuro mais Nós já tivemos 4 anos de ineficiência do município De atraso Então não podemos ir mais 4 Não aguentamos mais isso Então temos que ter muita responsabilidade Muito comprometimento Com o município, com as pessoas Com a família e com a juventude Não é possível a gente entender Que um candidato chega ao ponto de dizer Que prefere um homem Um homem sem diploma Do que um diploma sem homem Então você desmoraliza a educação Você descaracteriza E você menospreza o sonho das pessoas De ter uma faculdade De perseguir o ensino De ter a qualificação Porque nenhuma nação no mundo Cresceu sem a educação Essa história da falta de educação Do analfabetismo É do século XV Quando os coronéis dominavam Porque eles não queriam que as pessoas aprendessem Para que eles tivessem o cabresto Então a educação é a libertação das pessoas É o crescimento das pessoas É a oportunidade das pessoas Saírem do zero Para serem grandes homens Então só através da educação Nós podemos ter um crescimento Só através da oportunidade E educação para todos Todos os ricos Pobres, negros, brancos Nós poderemos ter uma sociedade desenvolvida E um crescimento sustentável Perfeito E qual o seu maior sonho Aqui em Angopi? Meu maior sonho é ver essa cidade organizada É ver o povo atendido O povo feliz É o crescimento econômico É o crescimento social É ver a nossa juventude Ter oportunidade de crescimento Ter uma educação de qualidade Para que todos tenham acesso E todos tenham oportunidade de crescer Eu vou dar um exemplo muito grande Que até os anos 70 Nós tínhamos uma educação Naquela época muito boa Em Angopi foi o celeiro de grandes nomes Seja na área jurídica Seja na área médica Seja na área de educação Tivemos grandes professores Tivemos grandes juristas Ministros Hoje nós não temos Falta-nos essa qualificação E essa oportunidade Então eu serei feliz Eu serei feliz Se quando chegar a esse nível De desenvolvimento De oportunidade De crescimento do município Esse é o meu maior sonho Meu maior desejo E eu vou Sempre tentei ajudar E vou continuar Desenvolvendo todos os esforços Que possa ter Para ver essa cidade realmente crescer E um povo feliz Porque o Angopi merece Essa condição Considerações finais Se eu tenho alguma Não, é pedir A população que pense bem Aquelas pessoas que ainda Não entenderam esse fiel Ou aquelas pessoas Que ainda Que ainda estão pensando Naquela visão Ainda Indo pela promessa fácil Indo pela visão De que De que a gente pensa só Num grupo em si Que possa refletir Que possa refletir melhor Que possa Botar a cabeça No travesseiro E pensar melhor Pensar na família Pensar nas outras pessoas Pensar na sociedade Angopi Então é um apelo Que eu faço Às pessoas Pensem Não vão por paixão Não vão por interesse pessoal Mas vão por um sentimento De solidariedade A todos Vamos por um sentimento De amor A população De amor Porque não vamos ficar Nos queixando Os outros crescem Nós não Porque depende da gente Depende de cada um de nós Então acho Eu penso E quero convocar a todos Para refletir sobre isso Para pensar sobre isso E para decidir E agir Com esta visão Isso Muito obrigado Sr. Ademar Simões Pela entrevista Obrigado Obrigado.